Extratop Continuação do audio tutorial E continua o vídeo à direita. Este é mais rápido. À esquerda. Bem lento. Seta para cima. Slow down. Era para pôr lento. Mas o destruiu. Pois é. A grande maioria das vezes quando o item vem lento. Já desbloqueei mais um som. Eu não posso estar a falar e jogar ao mesmo tempo. Mas já desbloqueei mais um somzinho. Aquele som é da assertividade. Veio rápido na esquerda. Aqui em verde. Já fui. Não apanhei o swing que era para encolher. Mas já deixei-me. Desbloqueei o som. 85. Espetacular. Este som eu desbloqueei. Para péssima pontuação. Eu vou só jogar mais uma vez. Este é o modo que eu mais gosto. Mas agora vou ficar mesmo com o ladinho. Mesmo com o ladinho. Não consigo. Não resisto. Destruí o destruction. Que era um bom item. Isto às vezes são lentos e são bons. Como nós já falamos. Penetração. Mas não temos muito item. Penetração é bom quando existem muitos adversários. Estes e são pelas. Estes e são piores alguns casos. Estes e são piores. Estes e são piores. Estes e são piores. Estes e são viores para cumprir. O que é isso? Ah, destruição Tchau Não vou apanhar O que é isso? O que é isso? O que é isso? 3 coleções, o 24, o 106 e o 61. Vamos só mostrar agora o modo clássico, o clássico pessoal não liga nada a assertividade, a assertividade pouco conta, este aqui é um modo para quem quiser desbloquear vozes é interessante, portanto pode estar aí a dar murros à vontade que digamos que a assertividade não conta. Só tenho 114 pontos nela, sinceramente este modo clássico que eu entrei agora é o que o menos jogo, mas aqui também não há itens, não acho muito cativante este modo para ser honesto. O que eu mais gosto de todos, foi por isso que eu os joguei 3 vezes, é o modo, é o modo arcade, embora pessoal eu não tenha jeito nenhum para este jogo, honestamente não tenho, não ouvem aqueles sonzinhos dos pontos, volto a dizer aqui a assertividade de pouco conta, posso estar sempre assim que não há stress. Apareceu um push. ver qual é o som que foi mais rápido, é o da esquerda, a direita, a direita rápido, eu venho a correr, eu venho a correr, eu venho a correr, eu venho a correr. Ele sobe até que neste momento, cá num som, também só existe este som aqui diferente, uma razão muito simples porque a assertividade como eu falei não conta. Rápido! Rápido! Este é uma maravilha para quem tem um mal ouvido como eu um meio a correr mas bloquei mais um mais um som e mais um que eu desmanfiei mais um som que eu desmanfiei este tem dúvida que é um modo mais fácil nós não estamos preocupados com a certividade é só desbloquear os sonhos pessoal já nem sei onde é que elas vêm Desloqueei 12, pessoal! Devolvi-los agora, vamos só sair. Close. Patei o meu record pessoal, 141 mil. Nada mal. Vamos ver que sim. Vou escolher o Ricardo. Você vê em que lugar? Quase que entrava no top 100. Vamos só ver pessoal, os sons que nós soltamos. Nós os desbloqueamos. Aqui é uma colcha. Com o Shift para a direita vou para os que desbloqueei. Desloqueou. Desloqueou. Você me deu 2? Desloqueou. Parece que... Desloqueou. 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 Esses são 14. Oh, 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 oh. I'm going to hate the music. Ah! Ah! Does this switch? Ah! 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 Outra vez Agora seta para cima. Pessoal, eu já não amaria mais. Desculpem lá, pessoal. Espero que tenham gostado do tutorial. Fiquem bem. Um forte abraço. E bora jogar.